Tropa, bem-vindos, olha aí, é o Mattel Creation Exclusive, aqui o exclusivo, aqui Masters of the Universe Origins, aqui é o Rokon. Vamos falar sobre ele aqui, teatro da embalagem? Legal, hein? Vamos lá. Tropa, bem-vindos, eu sou o Juga Pereira. E aqui é Private Show. E hoje vamos falar sobre o Masters of the Universe, versão aqui, não, linha Origins, é isso? Até me enrolei aqui. Esse aqui é exclusivo da Mattel Creation dos Estados Unidos. Eu consegui comprar lá, mandei pro depósito, depois mandei pro Brasil, né? Antigamente eles mandavam pro Brasil direto, agora não tão mais mandando, não sei por qual motivo que seja, né? Aliás, não tão mandando pra nenhum lugar fora dos Estados Unidos, porque eu entendi. Chegou aqui no Brasil, né? Pagou as taxinhas todas, né? Pra ajudar o governo e estamos aqui. Então é esse aqui, o carinha, embalagem americana, muito legalzinho, né? Pra quem não sabe, esse cara vem nessa caixinha de papelão aqui, ó, tá vendo? É uma caixinha de papelão bem divertida aqui, ó, bem essa daqui. Não tá escrito efetivamente que a figura aqui é, só tem o código dela aqui, ó, que é esse aqui. Tá vendo? É esse aqui, ó, F963. Mas não tem tido nada, então não chama tanta atenção assim, ó. Bom, vamos dar uma olhadinha na cartela. A primeira coisa que eu gosto dessa cartela é porque ela sai aqui sem precisar cortar, tá vendo? Ela tá só enfiada aqui na parte de plástico, que é ótimo, né? Bem legal. Aqui tem uma imagem dele, geralmente não tem, né? Mas aqui tem, ó, bem legal. O meu livrinho de história tá pro lado aqui. E aqui na parte de trás, que não tem propaganda nenhuma, mas tem aqui, é o Spoilers aqui, né? Tem outros homens pedra aqui, homens rocha. E tem aqui um modo lock aqui, tá vendo aqui, ó, bem legal, né? Então acho que deve chegar logo essas figuras aí. Beleza? E aí, gostaram desse cara? Eu achei legal aqui, ó. Young Heroic Comet Warrior aqui, né? O jovem heróico guerreiro cometa. Isso, acho que é isso aí. Beleza? Vamos lá, então. Sherman, apresenta pra gente pra gente poder abrir, cara. Maravilha, aquele recado. Boa, pessoal, então deixa o like no canal aqui, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, melhor falando, né? Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber as notificações. Tem bastante coisa que eu trago do Mutu aqui também, porque é bem bacana, tá bom? Não deixa de se inscrever pra seguir aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse cara? Bom, eu não preciso cortar ele aqui, acho que dá pra tirar aqui, né? Então tira a cartela toda aqui, que é bem legal. E aquele sai do plástico aqui, ó. Vamos lá. O plástico tá aqui. O livrinho dele tá aqui. Aí, ó. É isso aqui. E aqui sim ele tá preso com essas fitinhas plásticas aqui, tá vendo? E aqui tem uma arminha dele aqui, ó. Então eu vou tirar ele daqui dessa embalagem e eu já volto. Pera aí. Pronto, pessoal, tirei da embalagem lá, é bem aqui, tá? É bem aquilo lá, só aquelas fitinhas mesmo. E ele tá aqui. É uma figura bem pequenininha, viu? Vamos lá. Primeiro dá uma olhada no livrinho dele aqui, ó. Tá falando aqui, né, ó. A lança da eternidade, é isso? Tá vendo aqui? Tem uma historinha dos dois aqui. Tá contando a história deles aqui. Olha lá que interessante, né? Eles saem do planeta deles e vão lá ajudar. É o que mostra vários personagens do povo pedra aqui, ó. Aí mostra aqui eles sendo atacados. O planeta também quer atacar eles, né? Tá vendo aqui, ó. O Galvatron. Não, não é o Galvatron. E aí depois eles acabam explodindo e indo parar em vários lugares do universo aqui, ó. Tá vendo aí? Em Eternia ou em Eteria. Tá vendo? Bem legal. É isso aí. Muito bom. Vamos lá. Vamos olhar o cara aqui primeiro. Primeiro a arminha dele aqui, ó. Essa arminha que tem um radarzinho aqui na frente que gira, ó. É roxinha. Nada excepcional, né? Tem um formato bem interessante. Que pra encaixar provavelmente ali no peito dele, né? Então não dá pra encaixar aqui. E dá pra segurar aqui. A gente já vai ver como é que segura ele aí o personagem. E essa parte aqui do radarzinho gira aqui, ó. Tá vendo? A roxinha é uma cor interessante que não tem ele também nele. Vamos dar uma olhada no bonequinho aqui agora, ó. Vamos lá. Então vamos lá. Ele tem uma articulação bem estranha aqui, né? Eu acho que assim, mantiveram o mesmo molde das figuras, né? Mas eu acho que diminuíram bem de tamanho aqui nesse bracinho. Tá muito pequenininho, né? Não tem algumas coisas aqui. A cabeça dele aqui, ó. É, ela tem alguma... Ele tem algum giro aqui na lateral, né? Mas, obviamente, por causa da transformação dele em pedra aqui não dá certo. Ele faz esse movimento lateral aqui. O braço dele gira, né? Normal. E aqui também tem aqui, ó. Faz assim essa dobra aqui também. Né? Eu acho que é uma peça que foi colada aqui, né? Essas peças foram coladas em cima aqui do personagem, né? Do braço dele aqui, né? Aí aqui na cintura também é uma perninha bem pequenininha aqui, né? Mexe aqui pra frente e pra trás. Mexe no joelho, mas não mexe muito porque a perna aqui, ó, bate na... Aqui essa parte bate na dessa aqui. Então tem que fazer assim pra poder virar, né? Olha lá. É isso aí. Aí o pezinho mexe aqui e mexe ali. De novo, é uma peça que foi colada aqui em cima da outra. Bem pequenininho, né? Bem pequenininho mesmo. Vamos lá. Vamos tentar transformar esse cara aqui. Será que a gente consegue? Aqui, aqui, aqui... Não sei se não tem que fazer assim. Mas, né, ficou aqui e é isso aqui. É aí. Fica assim, ó. Não sei se ficou muito bom ou não. Mas, enfim, tá aí. É essa a ideia, né? Acho que a arminha dele encaixa aqui dentro pra poder carregar aqui também, né? É isso? Pronto, aí. Agora fica tudo certinho. Então tá aí, ó. Tá aí a figurinha. A pedrinha aí, ó. A pedrinha estelar. Cometinha. É isso, né? Gostaram? Não gostaram? Pois é. Vamos contar um pouquinho da história dele, então? Vamos lá. Ele saiu na linha vintage da Mattel na Wave 5 de 86. A estrela nunca lançou. E no desenho da Filmation ele apareceu também. É um jovem do povo da pedra, né? O povo rocha. E é companheiro frequente do seu mentor aqui, o Stony Darn. Apareceu no final da linha Motu na década de 1980. E por isso aparece em relativamente poucas histórias. Com pouca consistência. Na história da Princesas do Poder, Hocons chega em Eteria como parte de uma equipe de escoteiros do planeta Geolum e explica que seu povo se dedica a não violência. No entanto, na maioria das outras histórias, ele mora em Eteria e ajuda voluntariamente e rimando as batalhas contra as forças do mal. Então a história tá bem zoada aí mesmo, né? Deixa eu só montar ele aqui de novo. Peraí. Pronto, aí. Eu botei a arminha dele aqui na mão dele aqui. Tentei arrumar aqui, mas assim, né? Achei que ficou meio estranho. Achei que ficou meio estranho. Ficou assim, né? Dá pra montar direitinho. Aqui a arma dele tem que girar a mãozinha dele aqui pra poder encaixar a arma, né? Se não bate nessa parte da pedra aqui, então não faz muito sentido. Tem que girar a mãozinha dele pra encaixar aqui a arma, né? Então aqui fica legal. A cabeça dele fica muito pra trás, né? No tronco, né? Ela poderia ficar um pouco mais pra frente aqui, eu não sei. Aqui ela já começa a encurvar pra frente. Então ele fica a cabeça bem pra trás do corpo, ó. Acho que esteticamente não fica muito bonitinho. Aí a perna dele se consegue girar aqui um pouquinho pra ficar com essa armadura pro lado de trás aqui, né? Mas eu acho que é isso. Nota pra esse cara aqui? Cara, nota 7 no máximo. Achei muito zoadinho. Achei que não conseguiram fazer nem bem feito nenhuma coisa e nem outra. Podia ter feito ele no modelo tradicional do He-Man, né? No molde padrão. E não transformar ele em rocha. Eu acho que seria mais legal, como eu falei. Esse negócio do brinquedo ficar tendo várias funções, acaba atrapalhando e nenhuma fica boa, né? Deixa eu pegar outra figura pra gente medir o tamanho, peraí. Pronto, aí eu trouxe o Zodak e realmente é um bebê, tá vendo? Não faz sentido. Ficou muito zoado mesmo, muito pequenininho, tá vendo? Tudo pequeno, né? Tudo numa escala bem pequenininha, tá vendo? Realmente eu acho que mandaram muito mal nessa figura aqui. O bonequinho é legal, né? Mas pelo menos não parece que faz parte da mesma linha, né? E segundo que miniaturizaram todos os componentes. Se tivesse deixado no tamanho original, né, do boneco padrão, com essas peças mesmo originais e só acoplado às partes de pedra, mesmo que não transformasse, eu acho que ia ser uma ideia muito mais legal. Óbvio que tem fã que ia reclamar, tem fã que ia gostar. Na minha opinião, eu acho que ficaria mais legal do jeito que eu tô falando. E não desse jeito aqui, porque no final ficou muito pequenininho e não dava pra transformar direito. Então, eu não sei. Nota 7, 6,5, 7. Vai, 7. Então, mas tá por aí. Beleza? Mas o que você achou? Vale a pena comprar esse cara ou não? Não vai trazer, tem que importar ou pegar com algum importador, não é? Se você conseguir, vai pegar esse cara pra completar a coleção? Vamos lá. Então escreve aí embaixo, comenta o que você achou desse carinha. Se talvez vale a pena a Matheus investir nos outros guerreiros de pedra também ou não, tá bom? Confirma aí, a gente vai batendo papo nos comentários. Valeu, obrigado por chegar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo e... Pelos poderes da Grayskull!